Vocês já foram criticados por terem ido? Claro, claro. Há muito pessoal que sente-se revoltado porque só agora, agora a quizomba está na moda e tudo que está na moda fica coisa, antigamente ninguém ligava a quizomba, o pessoal queria vender CDs, não dava, o pessoal queria pôr a música na rádio, não dava, queria não sei o quê, estás a ver? E é frustrante para essas pessoas. Eu graças a Deus não vivi muito esse tempo. Também não podemos ficar presos naquilo, estás a ver? E nem tudo temos que ir com a ferro e fogo, estás a ver? Para o que nós temos que fazer? Nós precisamos de ele assim como eles estão a precisar de nós agora. Então o que nós temos que fazer é aproveitar este tempo que é para meter um pilar a sério nisto. De maneira é que isto nunca me vai embora. Hoje em dia a quizomba está no mainstream, antigamente as discotecas, por exemplo em Portugal, era hip-hop e house music. Hoje em dia hip-hop, house music e quizomba. Como é que tu avalias esta tua vida cheia de viagens, de shows, de entrevistas? Sim, sim, sim. Parte é cansativa, mas faz parte. Não dá para anular isso. Eu acho que pelo menos aqui na Europa, não na Europa, mas pelo menos no nosso meio musical, o artista sobrevive é com os shows. Então nós temos que fazer o possível, que é para estarmos apto, que é para dar esse feedback ao pessoal, ao vivo, live, a cores, no palco, seja onde for. Até no Brasil vocês já estiveram, fizeram um videoclipe? Já estivemos no Brasil três vezes e fizemos um vídeo lá, da música Fiel. Por acaso essa música, o evento que nós costumamos ir lá é um festival que é o Festival Internacional de Entretenimento Latino. É Fiel, as iniciais. O festival chama-se Fiel. E pá, deu-me uma ideia de fazer uma música e fiz. E mais ou menos aquela música fala de bom vibe, de festa, não é? Sem atrevimentos, sem aquelas segundas intenções. O pessoal pensa, todo quem vai para a noite vai para ir pegar, o outro vai para ir palpar, o outro vai para ir beber até cair no chão. O pessoal esquece que muita gente vai para ir curtir. E a única coisa que eu falei é do ser fiel. Exatamente para isso. Eu sou fiel, eu vou para ir curtir uma boa vibe. Não vou para mais nada. E o Brasil tinha uma vibe do caralho, então eu disse que o vídeo tinha que ser lá. E posso dizer que ficou muito bonito. Uma música muito bonita, com um videoclipe muito bonito, num ambiente espetacular. Teve muitas críticas. Em relação a? Brancos não sabe o que se arrumar. Mas isso acho que vai haver sempre. É o que eu digo. Não nada mudou, percebes? Só inverteu mais ou menos o papel. Antigamente eram os brancos a dizer, é baixo, os malucos a saltar, agora são mais ou menos... Agora tem muitos pretos a dizer, olha isso. Sim, exatamente. Mas no outro dia eu vi um vídeo de um casal de brancos, em que o rapaz que dançava, ele tinha uma bola. Ele dava toques na bola enquanto dançava quis ou não. Isso é outra história. Isso é outra história. Isso é já. É o que eu digo. Quando as coisas aumentam, tudo aumenta. Tanto o mal como o bom. Cox, dentro da Billy Family, eu não sei, eu tenho a impressão de que tu também tens um dedo poderoso. Um dedo que diz, isto sim, isto não. Esta pessoa pode cantar isto, esta pessoa pode pode fazer isto. Isto eu não quero. Estou errada? Há coisas que dão mais ouvidos a mim. Há outras que dão mais ouvidos ao EP. Porque cada um está mais inserido em cada sítio, estás a ver? Por exemplo, em termos musicais, eu sou o gajo que perde mais tempo nisto. Provavelmente estes tempos todos sou o que adquiri mais experiência. Então, são capazes de dar mais importância à minha opinião, não é? Esperam ouvir a opinião. É como tudo. Esperam ouvir mais a minha opinião, não é? Do que, pronto, de outra pessoa. Do que o Billy, por exemplo. O Billy é de ouvido. O Billy, a opinião dele musical é de público. Que é bom. O Billy não produz. O Billy não, tecnicamente ele não sabe fazer música, mas ele tem opinião de público. Mas se eu tiver que fazer um acordo com isto, ou aquilo, ou de uma editora, ou falar com aquele fulano tal ou fulano tal isto e tudo, já é com o Billy que eu vou buscar. Pá Billy, precisamos fazer a venda ali e tal, 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 tal. É com o Billy. Eu vou ouvir é o Billy. Porque o Billy é que vai-me pôr a par disso. Eu aprendi a viver neste mundo da música e todos os... Foi o Billy que nos ensinou, tintim por tintim, sério. Então o que é que tu achas da saída da Tânia e da chinesa do grupo? Pá, é normal, é bom. Acho que elas devem seguir as ideias delas e se viram uma oportunidade noutro sítio, que vão em frente. Espero seriamente que, depois de tanto trabalho que elas já tiveram até hoje, que dê certo. Só é em vão quando tu desistes. Não interessa o tempo que tu esperas. Quando tu desistes é que é em vão, porque perdeste aquele tempo todo. Se tu conseguires daqui a 20 anos, conseguiste. Não foi o tempo perdido. Gosto muito delas. Elas sabem. Já lutei muito por elas. Já fiz muita coisa por elas. Elas sabem o que é que a família fez por elas. Passámos muitos altos e baixos. Muitas... Várias coisas. Não tem como um gajo ter algum tipo. Pá, pá, mas pronto. Seguiram a vida delas. Espero que tudo dê certo e que mais tarde eu lhes veja... Pá, que elas consigam pelo menos qualquer coisa. Mas puxando um pouco ainda nesse assunto de família, família Billy Family... Sim. Eu já dei este exemplo que é Destiny Child. Sim. Que eram três. Sim. E na minha opinião as três trabalhavam para subir a Beyoncé. E às vezes aquilo que pode passar de vocês, do vosso grupo, é que a Billy Family trabalha para os too much subirem. É a impressão que passa. Eu não estou a afirmar que é mesmo o que se passa. Sim, sim, sim. Já que estou a falar contigo, eu gostava de tirar as minhas dúvidas e que tu me explicasses se eu estou a ver bem ou... É normal. É normal. Em qualquer grupo, a pessoa que subsém mais é bote expiatório. Logo, as Destiny Child não trabalharam todas para a Beyoncé. Só que a Beyoncé cresceu com mais talento. Fazer o quê? Vais-me julgar porque eu tenho o A e o B e o C. Tu vais julgar o B porque o B tem mais talento que o A e o C? Não é justo. Ou, se calhar, o A e o B e o C podem ter exatamente a mesma pontuação de talento e de trabalho. Mas depois aí vem a sorte do mercado, do público. A gente nunca sabe com o público o que é que vai gostar, onde é que ele vai apoiar, onde é que não vai. Então é mero acaso? É mero acaso. A Tânia foi a primeira artista no Billy Family. Foi a primeira pessoa, por exemplo, que nós achávamos que ia ser alguém. Foi ela. Ela quando chegou, poxa, uma mirada com aquele tamanho que ela tem. Chega no palco e parece que tem dois metros. Canta que safarta, escreve para as próprias cenas. Ela tem tudo. Como é que não dá? Depois, com a experiência da vida é que se vê que há muita coisa que faz o sucesso de um cantor, neste caso estamos a falar do cantor, sem ser a voz e tudo mais. Como por exemplo? Eu disse o público, o grau que tu trabalhas, a sorte, meu. É muita coisa, meu. Não é... Por isso é que às vezes o pessoal diz assim, epá, fogo este gajo aqui, pegaram este gajo para lançar este gajo e eu canto mais que ele. Porque não é só pela voz, meu. Não é só a voz, não é só a imagem, não é só... Às vezes não é só o teu trabalho, meu. Estás a ver? É muita coisa. É muita coisa de volta disso. A Tânia teve azar. Teve azar na caminhada dela. Que ela teve muitos altos e baixos. Ela não tem culpa disso. É uma pena. E pronto, se ela está numa de experimentar cenas novas, tranquilo. A chinesa, pá, acho que foi um bocado mais preguiçosa. Ela não... Não é preguiçosa. Ela não acreditava muito naquilo. Então largou um bocadinho a música da mãe normal. De onde a gente vem? É que tipo o Toto Loto, é... Vai-me sair Toto Loto, esquece isso. Há gente que joga todas as semanas com fé e a outra gente diz, não vai-me sair isso. E aí é normal. A chinesa vai dizer, pá, assim... Só que depois passado um tempo, ela viu... Pá, se calhar não sei se viu em nós ou... Ou viu em muitas... Muitas pessoas à volta dela que cresceram com ela a subsaírem. Ela disse, pá, se calhar se eu me ter mão nisso... Pá, ainda vai a tempo. Começou um pouco mais tarde do que nós, não é? O hustle dela, mas... Ela era um bocado mais de empurrão, estás a ver? Nós puxávamos um bocado mais... E pá, bora lá e tal, estás a ver? Já. Ela não acreditava muito. Agora já acredita. Se ela meter... O que eu digo? Se elas meterem a cabeça no lugar e... E fecharem o punho na cena, vão dar certo, de certeza. E tu? Tu pretendes continuar a tua carreira em conjunto com o AP, com Too Much? Ou tu tens o objetivo de um dia lançar a tua carreira a solo? Bom, nós juntámos Too Much, também foi numaquela tipo TLX, também. Fazemos um projeto juntos e depois talvez fazemos um trabalho a solo. Até agora não tivemos necessidade disso. Como eu disse, a gente dá-se bem, não é? Tipo, eu se for trabalhar num... Pá, pretendo trabalhar num trabalho a solo. Já há umas conversas disso mais tarde. Mas vamos trabalhar juntos na mesma. Só que é um projeto diferente. Como ele também vai fazer uma solo. E... E vamos trabalhar juntos na mesma. E mais tarde... Vamos estar aí. Eu pretendo fazer isto para o resto da minha vida. Desde que dê. Quem és tu? Quem é o Cox? Pá, como eu disse, sou um puto. Lisboeta. Da linha de Sintra. Filho de imigrantes. Pais humildes. Vida humilde. Correi todos para o mesmo. Encontrei música que foi uma cena onde me agarrei. Acho que sou um gajo humilde. Estás a ver? Gosto de estar no meu canto com os meus. Não gosto muito de dar nas vistas. Quando vejo muitos olhos em cima, às vezes... Começo a ver aquele lado arrogante e chatear. Quando não sabes lidar com as coisas, estás a ver? É uma defesa. Pá, não sei. É para defender-se. É com uma timidez. É arrogância e timidez. É isso mesmo. É uma defesa. Eu acho que é isso. Então... Não gosto muito de dar nas vistas. Entende? Não gosto de vestir coisas que não nas vistas. Não gosto de... De brilhar demasiado. Comprendes? É por isso que te vestes muito de preto. Gosto e tal. Eu não gosto de... É mesmo isto. Não gosto de brilhar demasiado. Se calhar é um erro. Porque no meio onde eu estou, eu devia brilhar o máximo possível. Mas como a luz às vezes encandei as pessoas, eu também acho que é capaz de não fazer muito bem. Então... Gosto de estar no meu canto, fazer a minha vida tranquilo. Não gosto de fofocar muito aquilo que eu faço e não faço. Quem precisa saber, os meus sabem. Os passos que eu dou, o resto não... Coisa... Não dou muito de mim. Sou um gajo... Uma beca fechada para o público porque eu já vi... Eu sei o que é que a boca do povo faz. A boca do povo é uma arma. É isso. Então eu protejo a mim e os meus. Sempre. Sou um gajo leal. Loyal. Só. Tenho orgulho nisso. Como é que a tua família lida com a tua profissão? Com a tua fama? Os meus pais sempre foram... Se calhar eles é que me passaram aquela cena de ter muitos pensacentes na terra. A vida deles não foi fácil. Sempre tiveram a lutar muito pelo pouco que têm. As a ver. Eu para mim eu acho que eles são... Que eles são vencedores na vida. Eu acho que eles apoiaram-me mas da maneira deles. Eles não me apoiaram naquele sentido de... Ah filho vai lá e dá-lhe mesmo com força. Ah é mesmo isso. Tipo. Não. Mas eu com 17 anos que é para dizer... Olha vou ao estúdio fazer música se calhar uns dias de semana às 8 da noite. Ele podia me dizer... Não. Tens maluco. Faz o trabalho de casa e vai dormir para amanhã e ir para a escola. Para seres alguém. E ele só o facto de não me dizer isso. E dizer... É pá vai lá mas vai lá e não chegas muito tarde. Ele já está-me a deixar. Está-me a deixar voar. Estás a ver. Ou seja ele apoiou na maneira deles e apoiaram na maneira deles. Os pais são muito rígidos. Eles não são rígidos do género... Às vezes o pessoal confunde a cena de serem rígidos. Tipo não me deixa sair e tudo e beber. Não tem nada a ver. Eles são rígidos de forma de ter cena da educação tradicional. Sentar a mesa temos todos os dias jantar juntos. Chapéus e essas coisas. Falar bem com as pessoas. Essas coisas. E eles eram muito rígidos nisso. Não me deixavam desalinhar na escola. Estavam sempre em cima de mim. Essa educação básica. Estás a ver. Pá eu tinha enquanto não falhava aqui. Quando eu falhar aqui eles apertam-me ali. Estás a ver. O meu pai sempre foi assim. Não interessa a idade que eu tiver ainda hoje. Se eu estiver dentro da casa dele. Se eu fizer algum tipo de coisa. Ele põe-me na linha. Mas o meu pai é assim. E eu acho que eu estou a levar esse. Algumas dessas coisas eu estou a levar para os meus filhos. Porque hoje em dia, por exemplo. Eu falo com o meu pai. O meu pai já me vê como adulto. Mas há coisas que eu não consigo fazer ao pé dele. De respeito. E o meu pai às vezes diz. Bebe uma cerveja. Peguei um whisky. Tipo aí eu fico naquela. Não. Está-se bem. Não me interessa. Não. Eu respeito. Por quê? Porque é sempre o mais velho. Estás a ver. É sempre o mais velho. Tipo. Não interessa. Eu às vezes eu penso para mim. Eu digo assim. Eu não consigo ver o meu pai velho. Não consigo imaginar ele velho. Tipo. Não consigo meu. Porque o meu pai sempre foi muito. Muito viril. Muito. Muito ativo. Muito. Então. Pai. Eu não consigo meu. Não sei. Não me vem à cabeça isso. Meu pai anda sempre atrás de mim. Até hoje meu. Ele é capaz de telefonar no meu agente. Eu que tenho a minha vida. Tenho a minha casa. Tenho meus filhos. Telefone no meu agente para saber se está tudo ok. Ele não pergunta-me direitamente. Que é porque. Eu digo. Ah meu pai é assim meu. Meu pai é assim. Controlador. Ah meu. Ele é. Hoje em dia. Como ele já não pode me controlar diretamente. Porque se ele me disser. Então. Como é que é. Tu vais a esta hora. Eu digo. Então. Eu vou. Porque eu quero ir. Estás a ver. Ele já não pode me perguntar. Então. Ele procura saber assim. Quais são os teus projetos futuros? Bom. Agora neste momento. Estamos em turnê ainda. Do novo. Do novo álbum. Do último álbum que você não sabe. Do Stronger. Estamos com shows mais complexos. Agora estamos a tentar virar para o formato live. Estamos a tentar montar a banda agora. Estamos mais focados em termos de promoção lá para fora. Para fora. Para fora de. Portanto. Como nós temos a sede em Lisboa. Portugal. Estamos a tentar sair para fora. Neste momento. Focados nos Estados Unidos. Em Cabo Verde também. Não é? Hum. 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 E para já. Para já. Para já. Para já. Para já. Só um à parte, agora os artistas têm falado muito em live, em cantar em live, falam tanto que daqui a um tempo as pessoas só vão querer cantar em live, vão haver muitos cantores que vão estar na Mare porque aí é que se vai ver que há muita pessoa que faz sucesso mas que não sabe cantar. Bom, bom porque, vamos subir a fasquia, vamos melhorar a nossa música, ponto, e é isso é bom que todos virem, é bom porque o show live não tem nada a ver com o showcase, é que não tem nada a ver, tu se já és meu fã, ou fã de um músico, em showcase, se lhe ouvires em live, ele conseguisse a fã, ele conseguisse virar o formato de live, tu vais ficar super fã, porque não tem nada a ver, é um outro feeling, pô um músico, pô, é? A última parte que é a parte sem truques, onde eu vou dar-te 5 frases, 6 frases, ou 6 questões e tu vais pensar e vais responder aquilo que tu quiseres que vai dentro de ti, ok? O que é que ainda te falta? Alguma estabilidade na música. O que é que tu ainda vais melhorar? O meu trabalho. Mas com qualquer arte tem que ser um trabalho constante, tem que melhorar constantemente e a música muda muito também conforme o tempo passa, não é? Então nós temos que estar constantemente atualizados e tudo mais. Acho que isso é um trabalho que nunca acaba. És o melhor em? Eu acho que sou o melhor pai. Um duete de sonho. O menos tem de ser. Duete de sonho. Eu acho que não tenho nenhum dueto assim de sonho. Tenho coisas interessantes que eu gostava de fazer. Bah, gosto muito do Pharrell Williams. Um desejo. Bah, que me dê saúde até o máximo possível. Agora eu gostava que desse um recado para os teus fãs. Para quem tu quiseres. Os teus fãs, as pessoas que vão te conhecer melhor agora, as pessoas que te acham arrogante e agora vão ver que tu não és arrogante. Tens a tua câmera ali. Fala o que tu quiseres, sem truques. Como é que é pessoal? Daqui coques, too much. Estou aqui sem truques. E quero agradecer a vocês todos que têm continuado a apoiar too much, pessoal. Sem vocês isto não dava para acontecer. E espero que continuem a apoiar too much. Vamos prometer sempre trabalhar sem parar e fazer mais e melhor, como sempre. Too much. Obrigado pessoal. Cox, muito obrigada. Sem truques. Sucesso. Sempre. Está feito. Sem truques com coques. Yeah. É muito�o. Tchau. Tchau.